Décima quinta, décima sexta, The Art e Core. Como é que isso aconteceu? Foi sim, foi. Caí de paraquedas. Pra quem não acreditar, tá aqui, ó, o uniforme da doutora, personalizado. Olha aqui, ó. Operações aéreas, né? Você não acredita que tá criando a doutora, olha só. Olha só. Eu não sei como é que eu... Eu também fico olhando essa camisa e falo assim, gente, que criança era essa? Que criança era essa que usava a camisa? Modelo feminino, né? Modelo feminino, eles mandaram fazer pra mim, gente. Os meninos eram tão são, porque não saíram de lá. Tem uns nomes bem emblemáticos, né? O Manuel Laje. Sempre trazia açaí do Bibi pra mim. O Pop Star Adon. Mas já estava na Cidade da Polícia, não? Não, era lá no... Na verdade, eu trabalhei no Saé. Trabalhei no Saé. Doutor Rodrigo era o coordenador da Core. Aí pediu pra auxiliar o Adonis lá na Core, na parte mais burocrática. Mas você sabe que eu sou atazanada, né? Então eu treinava com eles, corria. Fazia lá aquele crossfit raiz deles lá. E nisso eu já tinha passado na segunda fase de delegada. Ah, você era tira ainda? Era tira, pô. Era tira. E aí os meninos... Aí eram quatro plantões, os meninos saíam direto. Cara, pra você ver. Na minha época lá, foi comprado o blindado. Primeiro blindado. O primeiro blindado da Core? Foi. Eles foram, viajaram. O chefe de polícia era o Gilberto. E aí viajaram. Alan era DGPE. E o Rodrigo, ele era coordenador. Então, essa galera ia. E como é que foi trabalhar com o Adonis? O Adonis é uma figura... Um cara, ele teve aqui no Fala Guerreiro também, um cara extremamente gentil, educado, inteligente pra caramba. De uma lei operacional demais, demais. Ele é. E nós temos a sorte, ele hoje tá ainda no governo do estado, né? Ele faz esse transporte de emergência pra alguns lugares. Também passou salseiro lá no governo do estado. Também de ser alvejado, enfim. E eu tive a honra de viajar com ele, né? Como secretária de estado. Eu secretária de estado e ele piloto, né? E foi muito bacana porque somos amigos, né? Ele bom piloto, boa pessoa, bom pai. Tudo, tudo. Adonis é tudo de bom. Sou suspeita. Sou suspeita. Adonis é tudo.